Música Olá, sejam bem-vindos ao Saber Direito. Meu nome é Bruno Giancoli, sou advogado, mestre em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor de Direito Civil, Direito do Consumidor e Direito Eletrônico. No nosso curso, estamos discutindo o Direito Eletrônico, estamos hoje na terceira aula. Na aula passada, estávamos debatendo o tema Direito Eletrônico e Comunicação, toda a discussão relativa aos e-mails. E hoje, o nosso tema são os contratos eletrônicos. Para maiores dúvidas, sugestões, vocês podem acessar o e-mail saberdireito.stf.jus.br. Muito bem, quando nós estamos falando de contratos eletrônicos, temos que lembrar da própria ideia de contrato. Toda a sociedade, ela se relaciona juridicamente através de alguns institutos, através de alguns instrumentos. O instrumento maior de relacionamento humano que nós temos são os contratos. Desde que o mundo é mundo, desde que nós conhecemos a sociedade, ela se relaciona, ela estabelece pacto. Se nós analisarmos, inclusive, a noção de homem com a própria religiosidade, existe um pacto, uma aliança com Deus. E esse pacto revela a importância e a dimensão do contrato. E o contrato tem uma particularidade. Ele é, ao mesmo tempo, um instrumento histórico, ele é, ao mesmo tempo, um instrumento que acompanha a sociedade em todas as suas fases de existência, e ele é, ao mesmo tempo, algo extremamente flexível, extremamente elástico. O contrato, ele vai se amoldando à sociedade como ela é. Como o contrato representa um ajuste de interesses, um ajuste de vontades, ele vai ajustando, com o passar do tempo, esses interesses. O que a sociedade quer, o que a sociedade espera. Num primeiro momento, a nossa sociedade era muito solene, com regras rígidas, e, consequentemente, o contrato, ele seguia esta mesma ideia. Tínhamos regras solenes, regras rígidas para contratar. Com o passar do tempo, o fenômeno da contratação, ele vai se pulverizando, ele vai permeando a sociedade, e as solenidades que antes existiam, vão desaparecendo. O contrato passa a ser algo do nosso dia a dia. Você pode passar a sua vida sem praticar um único ato ilícito. Talvez um pequeno ato ilícito. Mas, certamente, você não vai passar um dia sequer sem realizar um contrato. O simples fato de você acordar e acender a luz da sua casa, isso representa uma realidade contratual. E esta realidade contratual, ela não vai ser esquecida, ela não vai ser abandonada na sociedade da informação. Ela não vai ser abandonada no direito eletrônico. Mas, como nós vimos em aulas passadas, o direito eletrônico faz uma releitura de alguns institutos que antes eram disciplinados pela legislação local, pela legislação de cada país. E é justamente no tema contratos que o direito eletrônico é mais sensível. Como o contrato é esse instrumento de relacionamento, e como o acesso à internet é baseado num grande relacionamento, todo o sistema, toda a forma de comunicação digital, ela é contratualizada. Para você ter um e-mail, o que você precisa ter? Realizar um contrato. Para você acessar uma página, você precisa fazer um contrato. Então, o acesso ao mundo digital, a vida virtual do indivíduo, é uma vida contratual. Sem o contrato, é como se eu dissesse, você não consegue acessar o mundo virtual. Você depende necessariamente desse instrumento. E com o passar do tempo, o contrato hoje está sendo utilizado não só apenas para acessar esse mundo virtual. Não apenas para o quê? Ter acesso ao e-mail, para ter acesso a compras, a vendas, mas contratos que são realizados e existem única e exclusivamente nesse mundo. O contrato e tudo o que se faz nele é virtual. Mas até chegarmos nesse momento que nós estamos vivendo hoje, da virtualização do contrato, muito se fez. Para que nós possamos entender o que hoje é o contrato eletrônico, precisamos fazer um breve relato histórico. A primeira dúvida que pode surgir é a seguinte. Professor, o contrato não é um ato de vontade? Ele inicialmente foi estudado como um ato de vontade. Alguém manifesta a sua vontade. Mas eu pergunto, essa manifestação de vontade, ela é algo que pode ser feita no meio eletrônico? Eu não teria alguma pergunta sobre manifestação de vontade? Eu sou a Carla, da Faculdade de Processos. Eu gostaria de saber como é a manifestação de vontade no contrato. É aí que está, Carla, o principal aspecto do contrato, do contrato eletrônico. Quando nós estamos falando de manifestação de vontade, nos contratos em geral, nós podemos manifestar o nosso interesse de diversas formas. Uma das formas mais cotidianas é você vai assinar o contrato. Ou, eventualmente, se for um contrato verbal, alguém manifesta, alguém verbaliza o interesse. No caso de um contrato eletrônico, esta manifestação ocorre através de um trânsito de mensagens. Ou seja, eu vou ter alguns comportamentos, alguns acessos dentro do sistema de dados. E esses acessos, quando são confirmados, permitem uma presunção de vontade. O sistema francês, ele estabelece o que nós chamamos de contratação por duplo clique. Então, você confirma, e depois, de uma segunda tela, num segundo momento, você, mais uma vez, reforça esta aceitação. E por que existe esse sistema de duplo clique? No caso do contrato eletrônico. Porque não é muito fácil você perceber se a pessoa quer ou não quer. Eu não tenho um acesso real da vontade do indivíduo. Em outras palavras, o modelo geral de contrato que nós temos, o modelo voluntarista do contrato, pressupõe necessariamente que o contratante, que o declarante, externalize sua vontade. Deixe claro o que ele quer. E essa vontade fica clara com a assinatura, fica clara quando ele expressa, quando ele concorda. E no dia a dia do contrato eletrônico? Ah, eu mando e-mail, professor. É como se eu estivesse escrevendo uma carta. Só que hoje, nós já estamos cogitando de alguns fenômenos contratuais em que simplesmente a vontade do declarante não existe. Como não? Vejam, você vai lá e programa, eventualmente, um site, e esse programa de site, ele faz um trânsito de informações. Eu tenho lá, eu resolvo fazer um comércio eletrônico, e esse comércio eletrônico, ele é acessado através do meu site. E lá eu tenho o estoque. Eu tenho, por exemplo, uma série de produtos à venda. Todas as vezes que um consumidor, ele compra, o que acontece com esse meu estoque? Ele vai reduzindo. Eu posso programar o site para o momento em que o produto acaba, eu comunicar o fornecedor para me enviar novos produtos. Olha só. Nesse caso, portanto, quem está contratando? De fato. Quem está manifestando a vontade? A pessoa ou o próprio site? O próprio sistema? O próprio sistema. Hoje, nós temos a chamada inteligência artificial. Esta inteligência artificial, ela não é mais algo meramente de uma ficção científica. Muito pelo contrário. Esta inteligência artificial, ela existe. E ela recorre, entre outras coisas, de sistemas de programação. Eu posso programar um site para quando determinado bem desaparece do meu estoque, mandar um e-mail para o fornecedor solicitando a compra de mais 20 itens. Quando ele solicita a compra, ele está enviando uma oferta. E ao enviar essa oferta, isso é um fenômeno contratual. Mas a pergunta é, alguém mandou um e-mail, alguém escreveu, o próprio site se encarregou de fazer tudo isso. O próprio site se encarregou de fazer tudo isso. Boa parte das compras eletrônicas que nós fazemos é controlada, é realizada exclusivamente pelo site, pelo sistema. A participação na vontade humana, ela é bem secundária. Você vai lá, o sistema aprova o seu cartão de crédito, tem o produto dentro do estoque, ele manda uma ordem para enviar para a sua casa. Toda a contratação foi feita não com uma pessoa, mas com uma entidade artificial, que tem uma vontade própria, mas uma vontade pré-programada. Agora, ninguém pode negar isso. O modelo clássico de contrato bate no pressuposto que apenas as pessoas podem contratar. Apenas, então, somente aqueles que têm vontade, que são os seres humanos, podem estabelecer relações. O direito eletrônico, ele derruba essa ideia. Ele desponta o seguinte, além das pessoas, existem algumas criaturas que as pessoas colocam no mundo, e essas criaturas começam a ter vontade própria. Quando o site, ele entende que a ausência do produto gera um fenômeno contratual, ele está pensando por si só, e você não está fazendo absolutamente mais nada. Mas vocês podem me responder, mas professor, não tem vontade? Não, existe uma vontade indireta, porque afinal de contas, alguém programou esta contratação, alguém programou esse fenômeno. O sujeito foi lá e falou, a hora que acabar o meu estoque, o computador emite um comando para o fornecedor solicitando novas mercadorias. Mas veja que coisa curiosa, o computador, ele vai cumprir esta ordem em qualquer hipótese. Todas as vezes que o produto desaparecer, o que ele vai fazer? Vai fazer uma oferta, vai fazer uma proposta de compra. Só que vamos imaginar um mês que eventualmente o empresário não esteja com muito dinheiro e ele esquece de desprogramar o computador. E o computador identifica a ausência e emite a ordem, faz a proposta. E como vocês sabem, a proposta no direito contratual tem força vinculante. E qual seria a resposta? Ah não, esse contrato é nulo? Esse contrato é nulo porque afinal de contas o sujeito não manifestou a vontade? Não, gente. Esse contrato é válido. Tanto isso é verdade que eu posso executar esse contrato. Mas não teve vontade. Teve. Uma vontade artificial. uma inteligência artificial. Então, o que nós vamos lembrar? Quando nós estamos falando de inteligência artificial, nós vamos lembrar do seguinte. A inteligência artificial pode ser vista como um método cibernético de adoção de soluções por programas de computadores não previstos anteriormente pela vontade humana. Então, o programa de computador me traz uma solução. O programa de computador me mostra a saída. Diante disso, podemos concluir que o negócio de fato é um ato de vontade. Mas no mundo eletrônico, no mundo virtual, a vontade acaba sendo vista sobre uma outra perspectiva. A vontade ela é oblíqua. A vontade é indireta. o que o ser humano faz agora não é interagir diretamente com uma outra pessoa. O que o ser humano faz necessariamente no mundo virtual é interagir com a máquina. A máquina é o elemento negocial. É através dela, é por meio dela que nós vamos contratar, que nós vamos estabelecer negócios. E mais, eu acabei de mostrar para vocês alguns casos em que não é só uma interação com a máquina. A máquina é o contratante. a máquina compra, a máquina vende. Muito bem, isso gera uma mudança numa perspectiva do próprio contrato. O contrato no Brasil, ele nasce sobre uma ideia fundada na autonomia de vontade. Se você pode contratar, você tem liberdade para contratar. Você tem liberdade para manifestar a sua vontade. É a chamada corrente voluntária. o contrato é um ato de vontade. Só isso. O que acontece? Com o modelo eletrônico, nós estamos percebendo que o contrato deixa de ser um negócio de vontade e passa a ser um negócio estruturado para a vontade. O que isso quer dizer? O contrato, ele perde a pureza dessa liberdade e passa a ser todo programado. a máquina faz exatamente o que você programou ela. Faz da forma que foi programada. Eu sempre brinco, a máquina não erra, porque a máquina mexe com conceitos matemáticos. Quem erra é a pecinha que está por detrás desta máquina. E aí, um belo dia, eu vou lá, passo o meu cartão de crédito para comprar algo e nesse trânsito digital de informações é dado um comando equivocado. Eu mando passar um por crédito, ele passa por débito, ele fala você não tem fundos. A máquina errou? Não. Foi um comando de programação dado de forma equivocada. Nesse caso, eu vou ter um reflexo contratual. E o reflexo contratual não recai sobre a máquina. A máquina não vai ser penalizada. Quem vai ser penalizada, quem vai ser sancionada são as pessoas. Portanto, pessoal, num sentido moderno do contrato, especialmente do contrato eletrônico, nós não podemos vê-lo mais com um simples ato de vontade. Um novo agente estruturante na relação contratual surge. O contrato eletrônico não é mais um negócio realizado entre duas ou mais pessoas. Não é mais um negócio que eu tenho uma vontade convergente com a outra. E sim, uma vontade que é intermediada por uma máquina. Uma vontade que é intermediada por um sistema de programação, por uma série de códigos. E uma vez ocorrendo a autorização, a prévia aprovação da vontade desses códigos, aí sim eu posso contratar. Se um belo dia você quiser acessar o site da internet e por uma falha no seu software derruba o sistema, esse sistema tem algum problema, o que vai acontecer com o seu contrato? Ele não vai acontecer. Ele vai ter problema. Ele vai ser extinto. A vontade não se manifesta. Numa perspectiva clássica, vontade e vontade. Numa perspectiva virtual, numa perspectiva eletrônica, o que nós temos? vontade, máquina e vontade ou até vontade e máquina e chegaremos a um ponto que será o que? Máquina e máquina. De um lado eu tenho um site que vende produtos para o consumidor e quando dá baixa no produto o que ele faz? Solicita uma compra. De um outro lado eu tenho um outro site que ao receber aquilo lá emite a fatura de venda. Máquinas contratando com máquinas. Esta é a nova realidade. E cada dia que passa esta inteligência artificial se torna mais autônoma. Se torna muito mais eficaz. Nós ainda estamos numa fase de um certo autismo das máquinas. As máquinas vivem no mundo delas. Elas tem lá os parâmetros delas. Mas vai chegar no momento em que a máquina vai pensar por si só. Ela vai definir com base uma série de conjuntos matemáticos o que é certo e o que é errado. Deixa de ser uma sociedade apenas de homens. E passa a ser uma sociedade de homens interagindo com máquinas. Esse é um detalhe do direito virtual que ainda ninguém entendeu. O direito virtual ele não é só uma sociedade de pessoas. Ele é uma sociedade de bits e bytes. E bits e bytes são conceitos de máquinas. Conceitos de coisas antes inanimadas. Antes sem vontades. Mas agora como nós percebemos passam a ter vontade. Pelo menos numa perspectiva negocial. Muito bem. Entendido então que o contrato eletrônico ele foge ao modelo tradicional. Ele deixa de ser um negócio em que alguém manifesta sua vontade simplesmente. Que alguém vai lá escolhe um produto. Vem sempre uma dúvida. contratar pela internet é algo seguro. Se eu quiser contratar pela internet entendendo que existe uma máquina que existe toda essa manifestação peculiar isso é seguro? A máquina pode errar? A máquina pode fazer coisas que eu não desejo? Uma coisa é você assinar um contrato bater um telefone com uma pessoa e falar olha me dá duas mercadorias eventualmente outra coisa é eu digitar o número 3 por engano mandar essa mensagem para a máquina a máquina não tem essa sensibilidade ah tá bom você errou eu entendi para a máquina 3 e 30 é a mesma coisa 3, 30, 300 ela não vai ter o que? Juízo de valor nenhuma máquina vai fazer o seguinte não eu sei que ninguém compra 300 pares de tênis pela internet o Alemã compra 2, 3 mas se colocar mais um 0 menos um 0 para ela do ponto de vista valorativo é a mesma coisa então vamos entender o seguinte como a sociedade encara a contratação eletrônica é uma coisa segura as pessoas acham que é seguro isso dá muita dor de cabeça as pessoas tem receio vamos dar uma olhada na opinião da sociedade quando compra aí vários problemas não vem a mercadoria vem com defeito mas o principal é quando você não recebe isso aí eu conheço muitos casos vamos lá ele nos trouxe aqui um efeito curioso falou olha a dor de cabeça é porque eu não entrego a mercadoria eu não recebo a mercadoria vem com defeito no final das contas se a mercadoria veio com defeito se a mercadoria não foi entrega isso é um desdobramento do contrato mas comprar pela internet tem um lado de insegurança que de alguma maneira você está expondo algumas informações que tem carga sigilosa o grande problema da contratação não é o contrato em si mas os instrumentos contratuais utilizados eu tenho que fazer o que? acesso ao site que eu não sei se é totalmente seguro eu não sei se as informações que eu coloco lá existe um devido sigilo e isso pode ser eventualmente clorado eu não sei se eu digitar o número do meu cartão a pessoa não vai utilizar para outros fins e mais ainda nós temos o desdobramento da entrega ou da falta de entrega do produto isso é um problema da contratação em massa isso não é um problema do contrato eletrônico qualquer produto colocado hoje no mercado de consumo ele pode apresentar vícios qualquer fornecedor pode atrasar no prazo de entrega contratando pela internet ou não contratando pela internet agora vejam só se eu compro um produto pela internet e eles não me entregam é em razão do contrato de compra e venda eletrônico ou em razão do contrato de frete é em razão do contrato de frete porque se no mesmo site ao invés de você comprar o copo de água que é algo físico você comprar um software que você faz o download você recebe esse produto na hora exatamente na hora e outras o que eu quero dizer pessoal é o seguinte a contratação eletrônica ela tem uma problemática relacionada à vontade saber se a pessoa que está contratando quer contratar ou não as preocupações dos consumidores em geral as preocupações da sociedade em geral não são do contrato eletrônico isso é uma desconfiança do contrato eletrônico os problemas que acontecem no nosso dia a dia podem acontecer por uma contratação física ou por uma contratação eletrônica se você entrar numa loja comprar um produto ele está em uma embalagem está lacrado como é que você vai descobrir se tem vício chegando em casa então dá na mesma comprar na loja o aspecto do vício como dá na mesma eventualmente você fazer o que comprar pela internet e na internet nós temos uma vantagem que os consumidores devem lembrar que é o artigo 49 do CDC o artigo 49 do CDC ele estabelece o direito ao arrependimento como eu sei que o consumidor não teve acesso ao produto fisicamente falando o que a lei garante a ele um prazo de reflexão ele tem 7 dias para decidir com a entrega da mercadoria se ele fica com ela ou não se ele não quiser o que ele faz ele devolve e isso é imotivado e esta vantagem só existe na contratação digital só existe na contratação pelo computador obviamente existem outras formas de contratação a distância como por telefone como eventualmente por um catálogo mas o contrato eletrônico ele persiste essa vantagem então a pergunta é tem preocupação? tem existem dificuldades existem problemas em relação aos contratos? existem mas de uma forma ou de outra o contrato em si ele apresenta até algumas vantagens você pode contratar com mais facilidade você tem acesso a um assim número de produtos e serviços que você não teria se não fosse pela internet a única coisa que reside de fato de forma contundente o que é pessoal? é o aspecto relacionado à vontade e aí sobre esse aspecto relacionado à vontade existe uma questão até perigosa nesta manifestação eu não sei exatamente quem está por detrás da máquina então vamos imaginar uma situação em que você tem um filho e esses meninos de hoje em dia são muito mais espertos que os adultos um garoto de 8 10 anos ele dá um baile em qualquer pessoa com mais de 20 porque diz respeito ao acesso e a ambientalização virtual ele vai lá acessa um site de compra de produtos pega o cartão de crédito do pai digita o código de cartão de crédito do pai porque acreditem ele sabe o que é cartão de cartão ele sabe o que é o número sabe mais que o pai porque muitas vezes o próprio filho ajuda o pai a preencher isso daí digita todos os dados do pai e pede que venha pra ele um brinquedo aconteceu um caso até comigo como advogado que o filho um garoto de 8 anos comprou um novo desses videogames que estão no mercado que é um videogame muito caro no Brasil ainda ele tem 8 anos pegou o cartão de crédito o pai estava dormindo pegou o cartão de crédito acessou o site de compra digitou 3 dias depois estava lá o videogame e aí o pai assustado falou com o garoto você fez isso falei peguei o seu cartão lembra que você pediu para me ajudar aquele dia então eu entendi como é que fazia eu queria muito isso daí nem precisava me dar demais para o papai noel já aceito agora para mim está tudo certo e aí vem a discussão teve manifestação de vontade teve manifestação de vontade teve manifestação de vontade de um lado de um incapaz de 8 anos e de um outro lado quem? a máquina a máquina mais uma vez não tem juízo de valor diante desse fenômeno da vontade surge uma indagação como funcionam os contratos realizados por incapazes especialmente pelo meio digital pelo meio virtual sobre esse tema sobre esse problema desta forma contratual nós temos uma pergunta do público vamos dar uma olhada nela meu nome é Luiz Arminga Silva Júnior eu gostaria de fazer uma pergunta e eu gostaria de saber se meu filho menor de idade fizer uma compra no cartão de crédito via internet eu sou obrigado a pagar muito bem a resposta para a dúvida é simples sim vai ser responsável por único motivo nós temos uma regra não moderna do direito civil nós temos uma regra antiga em que os pais são responsáveis por atos dos filhos esta regra está no artigo 932 inciso 1 os pais diz esse artigo são também responsáveis por atos dos filhos menores que estiverem sob sua guarda ou sob sua companhia inclusive esta responsabilidade dos pais ela tem natureza objetiva o pai gostando não gostando deve cuidar do menor e entre estas formas de cuidado evitar que o menor tenha acesso ao cartão de crédito acesso a senha acesso a uma série de coisas o que está acontecendo hoje modernamente os sites que permitem as transações contratuais eletrônicas eles estão criando sistemas de segurança para evitar que situações como essa ocorram por exemplo existe um prévio cadastramento nesse prévio cadastramento a pessoa digita uma série de dados e muitas vezes alguns dados que são mais complicados para que uma criança saiba ou conheça pede lá número de conta pede eventualmente endereço comercial CEP o cadastramento na realidade negocial para o contrato eletrônico tem como objetivo justamente evitar ou mitigar a ocorrência de fraudes nós temos muitas fraudes as pessoas ou menores utilizando o cartão dos pais ou até mesmo alguém usando o seu cartão de forma indevida é o que é mais comum hoje nós vamos até tratar numa próxima aula sobre crimes e um dos principais crimes que nós temos no cenário virtual no cenário digital esse é o crime de fraude bancária alguém utilizando o seu nome para realizar outros negócios como a manifestação de vontade ela está distanciada como eu não sei quem é a pessoa que está atrás do computador eu não sei dizer se é o verdadeiro titular do cartão se é a esposa se é o filho ou simplesmente uma máquina que tem uma prévia autorização o contrato ele acaba tendo uma reformulação mas em relação aos menores isso não tem jeito os pais vão ser responsáveis eles não tem como fugir desta situação legal mas uma única discussão pode eventualmente ser ventilada que é uma discussão moderna própria do direito do consumidor se nós olharmos o direito do consumidor no artigo 4º ele lá estabelece a chamada política nacional das relações de consumo o artigo 4º do CDC é a síntese do CDC tudo que existe de importante como regras como princípios nós temos nesse artigo 4º e esse artigo 4º estabelece duas coisas primeiro estabelece um princípio absoluto dizendo que todo consumidor é vulnerável e um outro aspecto importante que está nesse artigo 4º também as relações de consumo devem ser seguras seguras e quando nós estamos falando de ambiente virtual esta segurança é ainda maior porque esta segurança está num ambiente muito maior num ambiente muito mais potencializado então algo que está surgindo da doutrina para o debate é o seguinte o site quando permitiu a contratação autorizou a venda de um produto ele tomou as medidas necessárias para averiguar quem estava comprando ele criou algum sistema de segurança apto e eficaz para evitar que uma criança compre ou que uma fraude ocorra era seguro ou não era seguro voltamos ao tema da segurança no contrato porque a segurança está relacionada a quem manifesta vontade algumas pessoas criticam esses sistemas de segurança qual é a alegação que ele vai de encontro a própria realidade da sociedade da informação quando você está contratando pela internet o que você quer agilidade velocidade você não quer ninguém te ligando no celular depois perguntando você fez essa compra você tem certeza é você mesmo isso de alguma maneira vai de encontro a política a ideia da sociedade da informação que é uma sociedade ágil é uma sociedade impessoal o que nós precisamos buscar então alternativas para aumentar o nível de segurança contratual alternativas para garantir que a vontade que é manifestada através da máquina através dos sistemas de informação sejam verdadeiramente as vontades que vão cumprir o negócio sejam verdadeiramente as vontades das pessoas que querem contratar por hora então estamos nesse meio intermediário nessa zona acinzentada então o que é melhor que se confirme a você quer contratar mesmo você faz uma compra aqui de 3 mil reais pela primeira vez é você mesmo o próprio sistema ele pode criar algumas chaves de segurança e aí voltamos a primeira aula aquela ideia da arquitetura da rede a máquina não pensa eu não posso criar um código pensante para a máquina então eu posso estabelecer o seguinte que ninguém entra num site pela primeira vez e faz um gasto de 5 ou 6 mil reais é muito alta essa conta então o próprio sistema pode nos trazer algumas chaves para identificar supostas fraudes para identificar alguns produtos que talvez despertem o interesse de quem? dos menores das crianças a criança não vai entrar no site para comprar qualquer coisa a criança vai entrar no site em razão de uma publicidade de alguns produtos ou de alguns serviços que a interessam você vê lá uma pessoa de 42 anos 44 anos que é o titular do cartão 53 anos comprando um videogame coisa que ele nunca comprou na vida dele pela internet um videogame é uma coisa que se você fosse comprar e vender automaticamente você desconfiaria para que você quer isso? só que a máquina não tem essa percepção a vontade da máquina ela não é valorativa como é a vontade do homem mas eu posso criar um sistema para apurar esta inteligência artificial tornando portanto a máquina mais segura mas resuminamente o que nós devemos lembrar é o seguinte o site deve garantir especialmente aos contratos de consumo um ambiente de contratação segura sem dúvida nenhuma então se eventualmente ocorrer aí uma fraude ocorrer um problema eu poderia responsabilizar o site a jurisprudência nesses casos tem afastado em algumas hipóteses a responsabilidade do site dizendo que ele não sabe ele não tem como averiguar essas informações porém ao meu ver diante da política nacional das relações de consumo eu não posso negar a responsabilidade do site o site que permite a contratação de uma pessoa que não é o verdadeiro titular do cartão é um site inseguro é um site que apresenta vício e tem um vício de qualidade que afeta o contrato e como nós sabemos o artigo 20 do CDC responsabiliza solidariamente todos os fornecedores inclusive aqueles que oferecem serviços digitais aqueles que oferecem serviços eletrônicos portanto pessoal temos que lembrar disso a vontade como ela está passando por uma profunda modificação no ambiente eletrônico não é mais uma vontade pura não é mais uma vontade de uma pessoa direta é uma vontade indireta através de uma máquina quando não é apenas a vontade da máquina nós precisamos ver o problema contratual sobre um outro ângulo a clássica teoria da vontade que nós estudamos com a projeção de vontade interna declaração que é estudado lá desde o direito alemão da pandectas romana isso tudo morreu isso tudo morreu nós temos hoje uma nova realidade uma nova dimensão jurídica que nós precisamos compreender e esse é o desafio para o contrato eletrônico alguém que vai conseguir sistematizar os elementos estruturais e para que ele possa sistematizar os elementos estruturais do contrato ele precisa primeiro resolver o problema da vontade como é e como deve ser entendida a vontade que é manifestada pelo meio eletrônico com a dimensão correta dela muito bem visto isso sobre a manifestação de vontade no meio eletrônico que é o ponto característico de qualquer realidade contratual nós podemos entender alguns fenômenos contratuais que ocorrem na internet vamos falar de dois que são os mais básicos existem dois modelos contratuais o primeiro que é o mais utilizado que é conhecido como uma sigla B2C o B2C é o famoso business to consumer ou seja os contratos de consumo no caso do B2C eu vou submeter a contratação eletrônica as regras de contratação do CDC o contrato eletrônico como regra especialmente o contrato do B2C ele é um contrato de adesão em outras palavras você não tem a possibilidade de alterar o conteúdo o que você pode fazer você pode discutir aí formas de pagamento algumas propostas paga a vista paga a prazo mas na essência mesmo o B2C é feito por um contrato de adesão tá claro nesse caso tudo que você adquire tudo que você compra pela internet é solucionado pelo próprio código de defesa do consumidor cláusulas abusivas comportamentos abusivos vão ser nulificados vão ter as devidas sanções que a norma consumirista estabelece portanto todas as regras do artigo 51 vão se aplicar também aos contratos eletrônicos uma das coisas mais curiosas sobre o B2C diz respeito ao que eu já comentei com vocês que é o direito de arrependimento existem muitos sites de compra de venda na internet que você nem sabe onde é o estabelecimento físico na realidade esse estabelecimento físico nem existe existe um depósito que é o estoque apenas tudo que você compra todas as compras são realizadas exclusivamente pela internet e aí vem uma discussão vem uma discussão de aplicação do CDC para esses contratos vamos imaginar o seguinte eu entro numa loja que já tem lá o estabelecimento comercial físico e já também tem um site em outras palavras eu posso estabelecer um contrato de compra e venda verbal físico quando eu entro na loja ou eu posso também fazer uma contratação eletrônica entro no site preencho meu cadastro faço as opções do produto uso um sistema de pagamento vou receber a mercadoria nesse caso a compra foi feita fora ou dentro do estabelecimento para a grande maioria a interpretação que se dá é a seguinte não a compra foi feita fora do estabelecimento ele não foi na loja ele simplesmente usou o site com uma comodidade e aí começa uma nova discussão algumas companhias aéreas elas disponibilizam passagens para a contratação eletrônica o famoso e-ticket você pode comprar pela internet recebe até a cópia do e-ticket no seu celular essas companhias aéreas elas alegam que o valor da passagem na internet é menor do que aquele comprado no balcão ou seja existe um estabelecimento físico que é quando você compra no balcão e existe um estabelecimento virtual o CDC no artigo 49 ele garante ao consumidor o direito de se arrepender caso ele tenha feito uma compra fora do estabelecimento e aí vem a dúvida a pessoa que comprou uma passagem aérea na internet a pessoa que comprou um produto num outro site de venda de bens comprou dentro ou comprou fora do estabelecimento a resposta que a jurisprudência tem dado aplica-se o artigo 49 em outras palavras a compra não é realizada no estabelecimento comercial ela é realizada fora isso mostra o que? que o estabelecimento virtual nada mais é do que uma forma de acesso ao estabelecimento do fornecedor que é físico ou seja eu adquiro a passagem mas estou acessando o estabelecimento o verdadeiro estabelecimento são as aeronaves são os serviços prestados da mesma forma quando você entra num determinado site você não quer comprar aquela imagem você quer comprar um produto físico que uma vez acessado pelo estabelecimento vai ser entregue na sua casa então esse é um aspecto curioso do B2C então o B2C que são os contratos para os consumidores realizados em ambiente virtual eu tenho uma aplicação completa das normas de direito do consumidor inclusive o direito de arrependimento que é uma das grandes prerrogativas uma das grandes vantagens do consumidor quando está contratando lá no artigo 49 muito bem ao lado do B2C nós temos ainda o chamado B2B Business to Business nesse caso nós já estamos falando de um outro sistema contratual em que dois empresários vão unir esforços para contratar utilizando como forma de aproximação contratual sistemas eletrônicos uma das grandes formas de contratação do B2B são esses sistemas de compra e venda de estoque pré-programado ou seja eu tenho uma grande montadora especialmente montadora de carro ela precisa de uma série de peças precisa de uma série de coisas eu pergunto para vocês não daria muito trabalho não seria muito mais caro contratar uma série de pessoas para ficar checando estoque? com certeza o que acontece eles criaram um sistema de gestão inteligente de informações em que quando o produto ele é tirado do estoque automaticamente tem uma baixa uma baixa desse estoque e quando a baixa chega a um determinado limiar o sistema está programado para o que? realizar um contrato com uma outra pessoa ou com um número de pessoas pré-estabelecidas é tão complexa essa contratação que um site ele pode se relacionar com outros dez sites e naquele dia pode optar pelo site que está com preço mais baixo toda a contratação nesse caso portanto ela passa por uma outra roupagem não de relação de consumo mas de uma relação empresarial de uma relação civil em geral nesse caso o que acontece nós não temos o mesmo nível de proteção não temos o mesmo nível de proteção não existe o fenômeno da vulnerabilidade não existe o fenômeno relacionado ao arrependimento mas mesmo para o B2B que é esse modelo empresarial de contratação nós temos o princípio da boa fé o princípio da boa fé objetiva que são os padrões éticos de contratação ou seja o que realmente deve ser feito e como deve ser feito se de alguma maneira essas contratações esses sistemas de programação eles violam essas relações éticas consequentemente eu posso passar a questioná-lo porém pessoal a contratação eletrônica ela deixa de ser apenas um instrumento do direito privado hoje ela já está contaminando o direito público também quando se fala no pregão eletrônico o que nós estamos falando de uma forma de licitação que é um instrumento para viabilizar um contrato administrativo que é feito através do que? é feito através da internet todos os princípios do direito administrativo vão ser aplicados ao ambiente virtual como isso deve ser feito como pode ser feito quais são as regras para você participar desse certame digital virtual e porque cada vez mais nós estamos utilizando essas formas por um único motivo a forma contratual eletrônica ela é muito mais rápida a forma contratual eletrônica ela nos traz um resultado muito mais imediato a forma contratual eletrônica não tem barreiras você não precisa conhecer o contratante para fazer o que? para eventualmente celebrar esse contrato diante disso podemos concluir que a contratação eletrônica ela passa por uma releitura principiológica não é mais o aspecto da vontade como nós vimos o ponto decisivo não é a análise da verdadeira intenção mas justamente das vantagens que o contrato nos traz o contrato eletrônico ele é mais operacional é sob o prisma da operacionalidade contratual que ele deve ser interpretado eu não posso utilizando portanto um parâmetro antigo de falta de manifestação ou de manifestação irregular invalidar um contrato eletrônico porque vontade não existe mais o que existe é um modelo estrutural negocial autorizado pela sociedade e este modelo ele é prático e por isso que ele tem utilizado mas nós vamos substituir a vontade nós vamos substituir a análise dela pelo que e aí está o ponto decisivo nós vamos substituir a análise da vontade primitiva do contrato clássico pela noção de confiança é a confiança que move a sociedade é a confiança que garante que todos nós estejamos juntos é baseado na confiança que você compra nesse site e não no outro o que move a vontade no direito eletrônico é justamente isso a noção de confiança a noção de confiança que existe na sociedade e se essa confiança for violada se essa confiança de alguma maneira for perturbada por agentes externos que queiram prejudicar o contrato esse contrato precisa ser desfeito por isso que nós temos que lembrar o seguinte que foi o caso que nós discutimos da compra pelo menor quando você acessa um site e digita o número do cartão a senha de segurança dados pessoais do usuário este fenômeno desperta a confiança do site desperta a confiança da outra pessoa e por essa razão nós temos que cumprir o contrato mas professor o contrato foi manifestado por uma pessoa incapaz não se esqueçam do seguinte todos vocês quando nasceram não tinham e-mail mas iam sempre comprar um picolé na padaria comprar um sorvete eventualmente num restaurante e nenhum desses contratos eram nulos ajustar a realidade negocial ao que a sociedade faz é o mais importante para o direito não adianta nada nós usarmos modelos clássicos modelos que não atendem ou que não tem a verdadeira expectativa atual do problema jurídico o problema jurídico atual portanto deixou de ser um problema de vontade o contrato deixa de ser uma simples manifestação de vontade para ser um modelo social aceito e que desperta a confiança dos seus participantes isso é o contrato eletrônico este modelo este modelo que é convencionado que é estruturado com base numa manifestação indireta de vontade numa manifestação oblíqua e muitas vezes numa manifestação realizada pela própria máquina e ao despertar esse interesse ao manifestar a vontade pela máquina a confiança existe e portanto essa confiança deve ser cumprida quando nós tivemos aquele famoso evento relacionado aos Estados Unidos com a queda das torres gêmeas o que começou a surgir no mundo começou a surgir no mundo um problema de confiança quando nós estamos enfrentando a atual crise econômica esta é uma crise de confiança se você eventualmente tem que comprar uma coisa comprar um bem e quem comprar crédito o que fatalmente você vai fazer eu não vou comprar você está com medo você está desconfiando portanto o problema do contrato eletrônico em especial porque ele é um fenômeno virtualizado ele é um fenômeno potencializado é o aspecto da confiança precisamos confiar sem confiança não tem contratação eletrônica esse é o ponto decisivo mas quais serão os elementos necessários para configurar essa confiança esse é o desafio de todos nós é por isso que nós estamos aqui em sala de aula o desafio do jurista do novo milênio o desafio do jurista que quer militar na área contratual é justamente esse definir quais são os parâmetros de confiança necessários para que um contrato eletrônico seja válido para que um contrato eletrônico se aproxime ao máximo da verdadeira vontade de um indivíduo porque muitas vezes a verdadeira vontade do indivíduo nem por ele é conhecida isso não descaracteriza o contrato e consequentemente não pode descaracterizar o contrato eletrônico a confiança a base de todos nós é porque nós todos estamos unidos em torno de um contrato ou aqui na nossa sociedade brasileira muito bem na aula de hoje então nós vimos fizemos um estudo sobre os contratos eletrônicos quais são as suas características e estudamos e evidenciamos o principal aspecto deste modelo contratual que é o aspecto da vontade que a vontade que foi conhecida no seu prisma clássico como uma exteriorização passa por uma releitura hoje portanto nós temos uma vontade artificial uma inteligência artificial que pode contratar e isso faz com que novos contratos e uma nova filosofia contratual acabe surgindo vimos ainda algumas espécies contratuais como é o caso do B2C que são os contratos para os consumidores e o B2B os contratos realizados entre empresários e até mencionei aqui a possibilidade de utilizar o formato eletrônico para uma contratação pública através de um certame através de uma licitação encerramos dizendo um ponto essencial quais são os elementos que vão nortear quais são os princípios que norteiam os contratos eletrônicos o princípio da operacionalidade e o princípio da confiança e é justamente sobre esse princípio que o jurista precisa se debruçar para entender a sua verdadeira dimensão eu agradeço a atenção de todos a audiência pelo programa o e-mail nosso é o saberdireito arroba stf.jus.br quem quiser rever esta aula e as demais aulas do curso de direito eletrônico pode acessar o site da TV Justiça no www.tvjustiça.jus.br e fazer o download dos arquivos eu agradeço a atenção até a nossa próxima aula que nós vamos tratar de validade e provas do negócio eletrônico até mais e a nossa próxima aula